Depois dessa treta toda aí dos Malacói, nós vamos ver se as pessoas já conhecem o que é Malacói. Você sabe o que é Malacói? Você sabe o que é Malacói? A gente sabe o que é Malacói? Ninguém sabe o que é Malacói. Nós temos que perguntar aqui, alguém sabe o que é Malacói? Malacói? É cabelo de Malacói. Malacói, tá Malacói! Agora a gente tá fazendo o zigue-zague do Malacói. A gente pegou a fila do Malacói. E aí? Vamos perguntar se ele sabe o que é Malacói. Moça, por favor, você sabe o que é Malacói? É que eu queria saber se tá passando o filme O Retorno dos Malacói. Malacói, a vingança. Você sabe se tem meia entrada pra Malacói? Tá, obrigado. Se aqui dentro ele sabe o que é Malacói. Ô, amigo, você sabe o que é Malacói? Beleza aí? Sabe o que é Malacói? Não. Você não sabe se tem sorvete de Malacói? Não. Desculpa pra Malacói? Não. Tá certo, obrigado. Tá bichando, corre, corre, corre. Os Malacóis são mais rápidos que isso, vai. Boa noite. Pessoa, eu queria comprar um livro sobre Malacóis. Você sabe se tem livro de Malacói? Introdução aos Malacóis? Fundamentos da Malacóiologia? Você sabe o que é o Malacói? Obrigado. Malacói. Malacói. Isso é Malacói. Lá, na Kombi Laos. É restaurante de Malacói. Então vamos lá. Estou quase desistindo. Vamos ver. Olá, pessoal. Você sabe o que é Malacói? Não sabe o que é Malacói? Malacói é um Malacói? Eu sei o que é Malacói, mas eu não vou contar hoje o que é Malacói. Só queria ver se vocês sabem. Muito obrigado. Ninguém mais sabe o que é Malacói. Vamos perguntar para as pessoas? Vamos ver? Vocês têm autorização para conferir aqui? Eu tenho autorização de Malacói. Malacói. Não, não tem jogo, não. De Malacói? Tem compras de Malacói? De Malacói? Malacói. Isso. Tem compras de Malacói ali. Ali? Aqui as compras de Malacói. Essa é de Malacói. Qual? Essa daí, rosa. Essa rosa? Essa rosa. Vê se fica bem. Fica lá. Diga. Ah, obrigado. É que os Malacói andam meio sem grana, mas a próxima vez eu compro. Tá bom. Muito obrigado. Nada. Almanara do lado do América. Eu falei que esses americanos. Estado islâmico não quiser. Vamos pegar para eles. Amigão, tem comida de Malacói? Não tem? Não tem nem nada de Malacói. Tá bom, obrigado. Malacói? A pessoa meio Malacói. Assim, mais ou menos. Malacói. Isso é o Malacói. Isso é o Malacói. Aqui, ó. Amigão, aqui que é a casa dos Malacói? Não. Não é? Ah, foi mal. É a casa do pão de queijo. Mas você sabe o que é Malacói? Não, não sei. Ah, chega nesse negócio de Malacói. Chega nesse negócio de Malacói. Eu vou ir embora. Malacói. Malacói. E aí E aí E aí E aí E aí E aí